Boa galera, agora eu quero dar duas opções de treino para vocês, uma utilizando só o peso do nosso corpo e a outra utilizando a espação que a gente tem no seu parque, na sua praça, lá na sua cidade. Então, nós vamos fazer os três exercícios de empurrar, vai ser peito, ombro e tríceps trabalhando simultâneo o tempo inteiro. A sequência vai ser o seguinte, primeiro usando a estação, a gente vai vir aqui fazer a paralela aberta, vou começar com dez repetições, me posicionei e fiz dez repetições. Deixei dez, vou vir para cá e aí eu vou fazer o movimento do handstand push up, que é, posicionei meu pé aqui em cima, braço aqui para trabalhar bem forte o meu ombro e empurro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Os dois exercícios de empurrar, um para baixo e um para cima. Agora, utilizando o limite aqui da plataforma, para a gente poder dar mais amplitude para a musculatura do tríceps, eu vou, vencer, peito no chão, subir. Estou dando bem fechadinho, para eu enfatizar essa musculatura. Seis, sete, oito, nove, dez. Pega demais! Começou a fritar muito. Esse exercício, essa rotina foi uma primeira série. Como a gente está trabalhando os três exercícios da mesma cadeia de empurrar, o que a gente vai fazer? A segunda round, a gente vai quebrar duas repetições. Fizemos dez, depois a gente vai fazer oito, depois seis, depois quatro e depois dois. Eu quebro duas repetições em cada round. Se você precisar de um intervalinho, dá um intervalinho. Eu só estou mostrando um round para vocês, mas você aí vai tentar fazer na sua cidade, e eu quero ver você colocar aqui nos nossos comentários, para ver se você conseguiu ou não. Ah, mas Tiago, eu não tenho uma estação na minha cidade. Não tem importância. Vamos dar um jeito de você conseguir fazer no quintal da sua casa, no tapete do seu apartamento, aonde você estiver. Vamos começar no chão. Primeiro, você vai fazer uma flexão que eu gosto muito, desde a época de capoeira. Flexão, mergulho. A gente vai fazer o movimento descendo e voltando. Eu desço, mergulho, termino a extensão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sete. Fechei a flexão, mergulho, coloquei minhas mãos no chão, meu pé não está mais elevado, diminui um pouco a intensidade. E vamos, ó. Dois, fazer o handstand. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Terminou o handstand? Mãos apoiadas no chão, não fica tão amplo o movimento. E aí desço mais curtinho, ó. Subo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí faz a mesma coisa. Dez, oito, seis, quatro, dois. Se conseguir fazer direto, vai pegar muito mais. Se não conseguir, dá um intervalinho entre cada round. Se conseguir, mas precisa dar um intervalo maior entre cada exercício, faz desse jeito também. Mas não deixa de fazer. Galera, três exercícios. Olha o nível de contração. Você fica inchado. O movimento pega demais. Tenho certeza que amanhã, só de eu ter feito isso aqui, eu já vou lembrar do estímulo. Imagina fazendo o treino completo. Tenho certeza que você vai curtir muito. Clica aí na sua notificação. Ativa o seu YouTube para receber cada vez mais informações. Tenho certeza que você vai curtir muito todo o conteúdo que está sendo produzido. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.